Tá gostando? A estrutura que é aqui onde a gente viu tá bem melhor Fica com a gente que a gente vai mostrar pra vocês Como é o nome do negócio? Mirante das Galhetas Hoje o passeio vai ser no Mirante das Galhetas Inauguraram faz dois dias E a gente vai lá conhecer Mostrar pra vocês o caminho Que é, a gente vai fazer de carro É gostoso também fazer a pé Muito gostoso, qualquer dia a gente faz E quando a situação estiver mais tranquila Né, da pandemia E lá em cima também tem uma vista muito bonita Que a gente já tinha subido lá de bicicleta Quando eles ainda não estavam mexendo Não tava com essa... Como é? Negócio de vidro? Como é? Uma plataforma de vidro Fica com a gente que a gente vai mostrar pra vocês É um ótimo passeio pra quem vem passear no Guarujá E pra quem já é do Guarujá E pode curtir essa cidade linda Mamãe! E eu, a gente vai passear, filho É A gente vai passear Vou eu, Cecília Esse menino lindo chamado Pedro E o papai Ó, aqui já começa, ó A gente vai mostrar pra vocês Olha só como já é bonito Eu vou deixar a câmera por dentro mesmo Mamãe! E folha, ó Quanta folha Papai, vai devagarzinho Ó, aqui, ó Mamãe! Mamãe! Folha! Muita folha A gente vai pegar uma folha dessa Ó, é bem gostoso Lembra? Assim, Campos de Jordão, né? Aquelas tantas... Tantos passeios, trilhas lá que eles têm Para os turistas O Guarujá tá... Que foi? O Guarujá tá ficando igual, né? Hã? Hã? Você tá rindo Aranha! Aranha! Aqui está A gente vai procurar Será que o aranha Ele veio aqui? Olha, tem movimento Eita, tem movimento Mãe! Ou o seu filho Mamãe! Oi! Ele... Boa! Tá gostando? É carro! Carro? Antes, essa estrada aqui Que leva até lá o... Virante Ela tava bem... Bem... Ela tava bem... Danificada Bem danificada Muitos buracos Aí a prefeitura Reformou tudo aqui Então ela... Essas vagas de carro Não existiam Então desde... Mais pra baixo ali Já começa a ter Vaga de carro Mais pra cima ali também A estrutura Até aqui onde a gente viu Tá bem melhor O gostoso pra quem sobe aqui a pé Tal É curtir mesmo O caminho Que não é tão grande Um caminho curto E aqui, ó Antes mesmo de chegar no mirante Você já tem essa vista linda Da Praia das Astúrias Papai! Você tá vendo, filho? É! O que que você tá vendo? É nini! O que? Passarinho? Sim! Nossa! Você tá gostando? Mamãe! Oi! Mamãe! Oi! Mamãe! Meu Deus! Mamãe! Meu Deus! Eu não te largo aqui, filho! Mãe! E nem deve! Aqui a gente já consegue notar Uma diferença absurda Aqui não tinha nada disso Hoje eles colocaram aqui Essa escada Fizeram ali um jardim Tá bem bonito Muito bonito mesmo Muito diferente do Do que era Papai! Papai! Que a gente consegue Oi, filho! Papai! Fala! Papai! Oi! Papai! Oi! Papai! Vagas pra motos Vagas pra idoso Pessoas com deficiência Mamãe! Oi! Agora tem uma rotatória Aqui também E ali é a cereja do bolo Nós vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Oi, Pedro! Vamos? Puk esmaga. Puk esmaga. Oi, amor. Gostou do passeio? É. A gente ainda não encontrou o Homem-Aranha aqui, mas eu acho que ele deve estar ajudando aí a vizinhança, o amigo da vizinhança. Hoje o nosso passeio fica por aqui. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!